É galera, essa aqui bateu, hein? Vou agarrar aqui Vem aí, ó Bateu um bagre Fala galera, bom dia Estamos travados na pescaria, acabamos de chegar Olha o velho aí, dragão Então o Paulinho Cascafora Aterrou dos ares ali, ó Dizendo que vai pegar um peixe dessa vez, né? Só não sei Aí tá a viatura E vamos começar a montar o acampamento, né? Até que tá limpinho aqui Pra vocês verem aí o local Vai dar pra brincar um pouquinho, né? É isso aí E aí galera, muito bem Agora já estamos com o nosso acampamento montado Fazer uma filmagem aqui Da nossa área de acampamento, hein? As barracas tudo montado Sonzinho rolando de fundo Olha aí Essa verde Barraca do Cascavel Essa grandona aí É a barraca cozinha Essa verdinha Barraca do Dragão Essa aqui é a minha barraca Que é a bivac Barraquinha de montanha Montadinha aí Show de bola Vou fechar pra não entrar Nada aí pra dentro Que já viu, né? Azul aí Barraca do Antônio Ali tá o Jeremias Que é o nosso furgãozinho, né? Galera aí, ó Isso aqui é o chevelho aí Isso aqui é a nossa cozinha Olha aí Uma pinga que não pode faltar Chafezinho Uma gelada Tá o cooler ali Com a gelada dentro Água, né? Pra gente fazer o rango E aqui na parte de trás Tá o calaque Que eu tô acabando de preparar ele aqui Pra jogar dentro d'água Preparar umas iscas ali E mandar ver E vão ver, né? Se dessa vez a gente dá sorte aí De pegar um peixinho também, né? O negócio é diversão É brincadeira É, galera Aqui é uma parte Da nossa área Onde nós estamos acampados Ali na frente Onde a gente tem uma pedreira Tem uma cachoeira Depois quando eu Vou jogar o caiaque pra dentro d'água Eu vou lá Vou dar uma filmada lá também Essa é uma pequena parte aqui Da represa Onde nós estamos acampados Aí tem uma rampa aqui, né? Pro pessoal botar os barcos Dentro d'água Tá o Antônio aí O mochego Mochego Né? O mochego Tá em toda a área aí Tá no pedal Tá no acampamento Tá nas montanhas Tamo junto Pra todo canto aí Quando a gente arruma Um passeiro firme aí A gente vai pra todo canto Aí Já tomando um tio Gary aqui De lei, né? Abriu um sol bem quente aqui Por natureza já é quente E nossa área de acampamento Tá ali embaixo, ó Aqui é uma rampinha de concreto Onde o pessoal desce com a embarcação Aqui tem várias árvores frutíferas Tem seriguela Jabuticaba Manga Jambu rosa Jambu amarelo Goiaba E tem bastante coisa aqui E nossa área de acampamento Lá embaixo Tem um pessoal ali também Dando uma zanzolada E nós Vamos acampar lá embaixo Opa! Tô vendo uma fumacinha lá embaixo, hein? O Jeremias já tá Pela fumacinha O Jeremias já tá ligado, hein? Daqui a pouco Começa a rolar um churrasquinho É isso aí, galera Vamos aproveitar o acampamento Tô montando aqui As iscas No kayak Pra sair e montar umas armadilhas Nós temos um material de pesca, né? Aí um cadisca Molinete com uma Isca artificial Isca de superfície Tem uma isca ali também, né? No copinho Figa do bovino Mais alguns acessórios E umas armadilhas Pra botar Aí na Rio acima Vamos ver que bicho que dá É isso aí, galera Vamos ver que bicho que dá Muito bem Tô montando umas armadilhas Na beirada aqui do rio Vejo alguns pontos estratégicos Pra montar as armadilhas Mais tarde eu volto E verifico Pra ver se Se bateu alguma coisa Aqui na frente Na curva ali Tinha uma moita de bambu Antiga Eita Pulou um negócio grande ali na água, hein? Já É um lugar pra me montar uma armadilha, hein? Ali naquele pezinho de imbaúba Seja lá o que for A grande Porque o tanto d'água que ele levantou ali Não é brincadeira não, hein? Obrigado a montar uma armadilha ali, né? Vamos ver o que vai dar Pãozolão Bife de fígado Ventando bastante A imbaúba já ficou lá embaixo Vamos voltar nela Jogar a isca Eita, mas eu tento não dar trégua E prender aqui na árvore Só deixar quieto E vamos ver que bicho que dá Mais uma armadilha montada Na moita de bambu E Agora é só aguardar E voltar mais tarde Pra ver que bicho que dá É isso aí Vamos ver que bicho que dá mais tarde Pegar, pegou Não pegar, tá bom pra caramba Churrasquinho, tá o bicho Lá na área de acampamento E vamos curtir a natureza E aproveitar o dia É isso aí Olha o dragão aí no deck Tá batendo pra caramba Que tá cheio de onda Não sei se é a cachaça Se é o deck Que tá balançando mesmo O dragão tá conseguindo Ficar em pé lá Tá nervoso O Rio hoje aqui Com muita onda Já deixei o caiaque ancorado Cascavel tá ali Testando o equilíbrio no deck O Antônio tá com medo de subir no deck Cadeira não né E eu vou chegar ali na área de acampamento ali As armadilhas montadas Aguardar e ver que bicho que dá É isso aí Muito bem Tô de volta no acampamento Deixei as armadilhas trabalhando pra nós lá Tomando um gelo Não to get aqui Somzinho rolando O item né Outra filézinha aí Assando devagarzinho aí No Jiremia E daqui a pouco Vamos entregar um bicho pra dentro dele É isso aí galera Medo grande E o medo pequeno Estão com medo de ir lá embaixo No deck Só depois que o Antônio tomou As oito pingas Quem tomou Coragem de chegar ali Olha a onda Olha a onda Cadê a onda? Segura aí Fiz na pontinha aqui Olha o barco Olha o barco Viu? Olha Já tá balançando Olha só Olha só Assim que é bom Olha a onda Olha a onda Cheador Que que a cachaça não faz Olha Cheador Que parê Olha o cascavel Tá pra lá de Bagdá já Se eu tiver saído A gente já mergulhado aqui já Nossa Eu não balanço Calma Marildo Calma Marildo Calma Marildo É o bicho O cascavel já arrapou fora Já ficou com medo O cascavel já arrapou fora Não perdeu o pique e arrapou fora Bicadeira não É o cascavel Depois de tomar umas cangebrinas Na beira do rio No acampamento Como é que ele tá Cantando música Cantando música Ah 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 Bincadeira não Eu não posso nem deixar tocar Não por causa dos direitos autorais Da música Não dá não Bincadeira não Então nós estamos aqui Já botamos uma lasca de pernil aqui Deixando corar O Antônio tá aí Chorrasqueiro Chorrasqueiro Da pescaria Antônio falou que o subitarino Afundou aqui nesse rio Não sei qual subitarino Subitarino afundou Subitarino afundou Mas tudo bem Eu acho que é Acho que é a cangebrina Que tá fazendo efeito Subitarino afundou O litro ali de De rama já foi O subitarino Tá afundando no rio Vamos ver o que vai dar Isso até a noite Porque já ia De acordo com o relógio Olha aí 15 com as duas Vamos ver até amanhã O que vai dar Isso aí É galera Essa é a cachoeira que tem Hoje tá com Pouca água Normalmente desce Bastante água aí Mas tempão que não chove A cachoeira Tá bem devagarzinho Tô dando uma corrida Aqui pelas Pelos anzóis Que eu deixei armado Pelas armadilhas Só que não bateu nada não Também tá A água tá bastante gelada E tá dando muita onda Ventando bastante Acho difícil Bater alguma coisa Mas vamos deixar armado Até amanhã Que bicho que dá Que é bem no cantinho Do riacho Que a gente tá acampado Que a gente tá acampado lá embaixo Onde a gente tá batendo sol Vamos ver mais duas iscas Aqui na frente Duas armadilhas aqui E depois voltar Pro acampamento É isso aí Bravo pra caramba Porque o Flamengo Agora ele tá levando tinta Ó Esse negócio de Gabi Gay Flamengo aí Tá com nada não Não pagou nenhuma Tá devendo umas 10 lá Tá devendo 10 ali Isso o Bibi me acorda Mas aposto que ele não fizemos Tá tudo certo Vai perder Fluminense O maior jogador do mundo Eu tenho certeza Nem Fluminense Nem Botafogo Vai chegar nesse campeão brasileiro Flamengo então O Flamengo tá de longe rapaz O Flamengo pode chegar Vai chegar Vai chegar Ah o Flamengo é gandula rapaz O Grêmio pode ser campeão brasileiro Sim vai ser campeão O Grêmio pode ser campeão Flamengo não tem Vai ficar só no cheiro Quer apostar comigo? Vai ficar só no cheiro rapaz O Grêmio O Flamengo É galera Já tem o Porra do sol Olha o visual Do deck Eita quase que eu escorrega aqui rapaz Caraca Mais um pouquinho Tem medo de cacetar daqui Olha o visual Olha o caiaca Tá ancorado aqui Muito visual Manhã Dia promete Esse é o deck Penha longa Show de bola É galera Tá aí nossa fogueirinha Na área de acampamento Usando a lanterna aqui Pra clarear um bocado Tá um breu o lugar aqui É Nossa Hora de acampamento aqui Com a luzinha acesa Aqui tá tranquila A parte da cozinha Clarim Barraca tá aqui Minha barraca ali Do dragão Nossa fogueira Galerinha aí É isso aí É Aí a fogueirinha O brasileiro que tá Galera tá nessa confusão ali Cheio de álcool na mente Fazendo essa zoeirada Acende a lanterna Olha lá Olha o povo ali Fumaça da fogueira O pessoal tá falando um monte de bobagem ali Olha o Vagninho Falou que eu não filmo o acampamento A noite Até o stop tá aí Viu É É É É É É É É Isso aí Bom dia Gente Galera Todo mundo roncando ainda O dragão Tegão Tratou aqui Cascavel Acabou de Sair da toca Olha lá Propriamente dito É Esperando o sol Olha O sol começou a dar um sinal de vida lá embaixo Botei uma água pra esquentar ali Pra quebrar o jejum Fazer alguma coisa pra mastigar E o sol Vai dar sinal de vida lá embaixo Uma noite espetacular Céu limpinho, limpinho mesmo Totalmente estrelado A água Estava tão paradinha Na madrugada Que a gente via perfeitamente o reflexo Das estrelas Tudo dentro d'água Pô Tá muito maneiro Vamos guardar O sol dar sinal de vida lá embaixo Isso aí E aí E aí E a bola de fogo Deu sinal de vida Com essa luz espetacular Para dar vida a todos os ambientes Isso aí É galera, já estou na água aí Vamos verificar as armadilhas Para ver se bateu alguma coisa Se não bater também não tem problema Que o chuguer e o churrasquinho Já está garantido Como deixei armado A gente tem que ir lá e verificar Hoje pelo menos o vento está mais calmo Só uma leve brisa Mas a água continua Gelada Não quanto ontem Mas está bem fria ainda Aí é onde atrapalha não cabe Vamos chegar e começar a verificar E ver que bicho que dá É galera, essa aqui bateu Vamos agarrar aqui Vamos agarrar aqui Bateu um bagre Para não render alguma coisa Os outros duas armadilhas O peixe limpou Mas não Não pegou Limpou a isca Aí na terceira aqui bateu Pegou esse bagre Foi armado ontem de tarde Quase de noitinha Eu vim aqui Ainda não tinha nada Aí vou Voltar lá na área de acampamento Que eu esqueci de pegar a isca Que é pertinho mesmo Vou pegar a isca E deixar armado novamente Até a hora de ir embora Aí a gente volta aqui para ver Pena que Esse bagre acabou morrendo Por causa do horário, né Foi armado Não sei que hora que ele agarrou Ele foi fisgado Porque se estivesse vivo Ele ia soltar Aí tem mais Duas armadilhas Lá embaixo Vou verificar também E aproveitar, né Esse dia maravilhoso Que amanheceu Muito bonito A água Está igual um espelho Está muito maneiro, hein E vamos embora É galera Vamos Travar no churrasquinho agora Para arrapar fora De volta A Correias E aí Olha o contra-felece Como é que está aí Está no jeito É Nós aí Esse é o nosso local Acampamento já Todo desmontado Caiaco fora d'água Virei ele um pouco Para escorrer E jogar para cima Do chevelho Para a gente poder Errar para fora É isso aí, galera É isso aí, galera Chevelho esquentando os motores Para a gente poder Partir, hein A galera já foi ali Para cima na rua Porque tem umas pedras No caminho ali Aí tem que passar Com o carro mais leve Só deixando o motor Esquentar um pouquinho Porque afinal de contas É álcool, né E vamos embora E está ficando Só o rastro para trás E é nóis, galera Vamos embora E aí, galera Chevelho abarrotado Com a salha Tudo em cima O anel O anel O anel O anel O anel está escondido Atrás das mochilas Vamos nós Rumo à realidade Da vida E é isso aí, galera Valeu Fui Tô na volta redonda Volta padrada Volta redonda Essa é uma volta redonda Mesmo Interessante o serviço Olha o tamanho O tamanho da curva Festa serena Fechadinha A faixa está sequinha Quantas horas agora Vamos ver Tem a longa Tem a longa Vai trabalhar lá em Pedó Pegando em Gil Isso aqui não é Pia Longa Isso aqui é Santa Fé Pia Longa Tem a longa Tem a longa Santa Fé Santa Fé lá embaixo Isso aqui não é Pia Longa Pia Longa é do lado Pia Longa é 3 hippos Pia Longa é 3 hippos? É Isso não Aqui é o que então? Aqui é Pia Longa Aqui não Depois de falar que a vida é ruim aí Tá? Agora embaixo Só com o quente Olha lá Saúde de Pia Longa Minas Gerais É Abre ela Carabénjo Abre ela A entrada da Fazenda Estrela Policarpo e Cascavel, colocaram o busto deles ali na entrada da Fazenda Policarpo, colocou que não ia vir e ficou pelo meio do caminho Cheio de carrapato